Música Música Nesse momento estamos aqui acompanhando os trabalhos de revitalização dos igarapés da Zona Urbana de Zé Doca Atendendo uma determinação da prefeita Josinha e do deputado Josimar Para que amenize a situação durante as chuvas Que sempre vem trazendo problemas para a nossa comunidade E nesse momento é muito importante a gente fazer essa limpeza nesses canais Já que as pontes foram feitas todas de cimento Antes era de madeira e acumulava muita sujeira Embaixo dessas pontes onde já foram todas limpas E estamos aqui a todo vapor Tendo em vista que as chuvas já se aproximam E a gente vai fazer o melhor possível aqui Sempre visando o bem estar da comunidade e da nossa cidade Música E na oportunidade eu quero agradecer a prefeita Josinha, o deputado Josimar, a deputada Betinha, a Fabiana Pela confiança que eles tiveram na minha pessoa De me entregar essa responsabilidade assumindo a Secretaria de Meio Ambiente E vou dar tudo de mim para que a gente faça um belo trabalho contando sempre com o apoio da administração, dos colegas secretários de outras áreas A missão nossa aqui é fazer tudo em parceria para que os trabalhos voam com normalidade A gente não é perfeito não, mas vamos tentar fazer sempre o melhor E mais uma vez eu agradeço a administração pela confiança deputada em mim, na nossa equipe Eu estou com os técnicos inclusive que estão ali, eles não estão perto E esperamos que esse trabalho se prolongue até a ponte lá do lixão E hoje a gente deve iniciar também um trabalho lá nas imediações da creche de Udoca Onde também se apresenta muito problema durante as enchentes E a gente vai tentar diminuir isso aí ou até eliminar Nossa intenção é sempre fazer o melhor, sempre Música